Salve moçada! Resumão de hoje é Vidas Secas, do Gracielo Ramos. Chega aí! Beleza, vamos à ficha técnica do livro então. Vidas Secas pertence ao estilo de época da segunda geração modernista na prosa, o famoso romance de 30, tá certo? O gênero é uma novela, tá certo? Capítulos mais ou menos independentes entre si. Se você colocar o primeiro ali, capítulo e o último, que são a fuga da seca, você dá meio que pra desmontar os capítulos do livro. Então são capítulos mais ou menos independentes entre si, o que configura uma novela, uma narrativa também um pouco mais curta do que um romance. O espaço, obviamente, é o sertão nordestino, o sertão de Alagoas, estado natal do Gracielo Ramos. E o tempo é o início, as primeiras décadas do século XX, tá legal? O narrador é um narrador em terceira pessoa, é um narrador onisciente, que sonda a psique das personagens, né? Dá voz ao mundo interior das personagens. Isso é muito importante em Vidas Secas, né? Dar-se voz a quem não tem voz, a quem não sabe se comunicar. Veremos isso no final do vídeo. E esse é, sem dúvida, um dos mais importantes livros da nossa literatura. Os episódios. Então vamos ao... Cara, ao enredo. Vamos lá, vamos passear pelos 13 capítulos do livro, tá? O primeiro capítulo se chama Mudança. Aí você é apresentado a família de retirantes, que é o centro dessa narrativa. Você tem o vaqueiro, o Fabiano, a sua esposa, a Cinha Vitória, o menino mais velho, não tem nome, o menino mais velho, o livro inteiro, né? Menino mais novo, também sem nome, a cachorra baleia, olha a cachorra baleia tem nome, tá? E o papagaio, tá certo? Eles estão andando, retirando, já na primeira cena, o Fabiano vê o menino mais velho caído de fome, de sede, e ele vai puxar do facão, vai pensar em até matar a criança, né? Ele, um bicho animalizado pelo sertão, pela seca, ele bate com o lado do facão, com a prancha do facão, o peonino, oh, demoniado, levanta! E essa é a primeira cena. O papagaio morreu, e eles estão disputando os mínimos pedaços do papagaio, e por aí vai, tá certo? O papagaio também tem, antes de morrer, um vocabulário reduzido, né? Porque o papagaio reproduz o quê? A fala das pessoas, e como essas pessoas não falam, então o papagaio muitas vezes só grunhe, resmungam, assim como os humanos, late como a baleia, beleza? Fechou. Então esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo chama-se Fabiano. O Fabiano, nesse capítulo, nos é apresentado de mais perto. Eles chegam numa fazenda abandonada, né? Que depois eles percebem que não é abandonada, vai chegar o dono da fazenda, quer escurraçá-los, né? Dessa fazenda. E o Fabiano pede pra ficarem ali, pra trabalharem, arrendando aquela terra, e o fazendeiro acaba, assim, concedendo, né? Que eles trabalhem ali pra pagar um percentual, um arrendamento dessa terra ao proprietário, ao fazendeiro. E você percebe que o Fabiano tem esse vocabulário reduzido. Ele muitas vezes só grunhe, ele só consegue fazer onomatopeias. E o Fabiano, ele inveja o seu Tomás da Bolandeira, que é um homem que é mais educado, mais refinado. Ele tem uma cama de couro e não de trapos e tábuas, como o Fabiano e sua família, que muitas vezes dormem nos alcates no chão. E também o Fabiano se sente um bicho. Ele pensa em si como um bicho. O Fabiano, você é um animal, beleza? O terceiro capítulo é a cadeia. O Fabiano, ele faz umas contas lá com a Senha Vitória, a Senha Vitória dá um dinheirinho pra ele, pra comprar os tecidos, comprar os mantimentos, e ele vai pra cidade. Ele se sente inferiorizado, inadaptado à cidade. Ele vai na venda, toma uma cachaça, aí um soldado amarelo vai chamá-lo pra jogar cartas. E ele fica com medo de dizer não ao soldado, ele não quer jogar, mas acaba indo jogar cartas. E nesse jogo ele acaba perdendo o dinheiro que ele ia comprar, as coisinhas pra casa, o querosene pra iluminar lá a casinha deles, o pouquinho que ele ia comprar de tecido, que a Senha Vitória pediu. E ele acaba saindo da mesa, depois de perder o dinheiro, o soldado amarelo resmungando, e o soldado amarelo, não satisfeito em ganhar todo o dinheiro do Fabiano no jogo de cartas, fica ofendido. Ei, o que você tá falando aí, cara? E o Fabiano, porque não sei o quê, começa a resmungar, o soldado amarelo vai lá e dá uma pisada no pé. O Fabiano só de sandálias, aquelas auper-cartas, né? E ele começa a falar uns palavrões. O soldado amarelo chama o destacamento, eles prendem o Fabiano, espancam o Fabiano e ele passa uma noite na cadeia. Beleza? Quando terminamos esse capítulo, vamos para a Senha Vitória, capítulo quarto. A Senha Vitória, ela é mais inconformada com a sua situação. Ela tem um sonho, ela queria ter a cama de couro como o do seu Tomás da Bolandeira. Olha o sonho da Senha Vitória. E ela tem uma situação mais esperta, vamos dizer assim, que Fabiano, ela sabe fazer as contas. É ela que, inclusive, faz as contas da casa para o Fabiano fazer as compras e assim por diante. O quinto capítulo, o menino mais novo. O menino mais novo, ele tem um único sonho, um único desejo, ser igual ao pai. Vaqueiro igual ao pai. Forte, alto, aquele que doma cavalos. Ele tenta, inclusive, imitar o pai que domava cavalos. Uma vez ele viu o pai domando um cavalo, avançando um cavalo. Ele vai tentar fazer o mesmo com um bode. Ele sobe no bode e vai cair do bode. E quando ele observa, o seu irmão mais velho está dando risada. E a própria cachorra-baleia desaprovando aquilo. E ele, mesmo assim, não conseguindo fazer como o pai, não afasta-se do sonho de um dia ser um Fabiano. Beleza? Capítulo 6. É o menino mais velho. O menino mais velho tem uma ânsia de conhecer o mundo. Ele tem dificuldade em entender as palavras. Ele ouve uma vizinha chamada assim, a Terta, falar a palavra inferno. E ele vai atrás da mãe. Mãe, o que é inferno? E a mãe tenta explicar também com o seu vocabulário reduzido. Ah, um lugar de castigo, um lugar feio. E ele inocentemente pergunta, a senhora já conhece? A senhora já foi lá e a Dinha Vitória acaba dando uns cocorote dentro. Sai daqui, menino diabo! Que você está me ofendendo aí? Só queria conhecer melhor o mundo, entender melhor as palavras. Beleza? Ele, inclusive, ele se aproxima da própria baleia e se aproxima do próprio papagaio por seu vocabulário limitado. Ele se identifica tanto com o papagaio como também com a cachorra baleia. Beleza? Próximo capítulo, o capítulo inverno. É um capítulo bonito em que eles acabam se juntando dentro da casinha para se aquecer e o Fabiano tenta contar histórias. Só que o Fabiano ele não consegue contar direito, ele não tem as palavras, ele começa a gesticular, grunir e de repente a cachorra baleia não consegue entender, não gosta, aquilo sai e o Fabiano acaba perdendo a paciência por não conseguir contar as suas histórias. O outro capítulo é a festa. É o capítulo talvez mais, assim, tristemente cômico do livro porque eles vão agora para a cidade no Natal e eles pedem para que a Cinha Terta faça umas roupas para eles, só que eles não estão acostumados a usar aquelas roupas, o Fabiano Paletó, sapato e ali fica muito claro a situação de inferioridade, de vergonha que eles se encontram. Eles não pertencem aqui no mundo, há um choque entre esses dois mundos, o mundo lá do sertão e o mundo da cidade ao qual a família parece não se adaptar, parecem serem intrusos naquele mundo. O Fabiano, inclusive, ele vai no boteco lá, ele bebe, ele lembra da cena lá do Soldado Amarelo espancando ele, ele acaba deitando na frente do bar e acaba depois voltando, se juntando à família. Capítulo 9, o mais famoso capítulo é o capítulo que o Graciano escreveu por primeiro. Depois de ter escrito esse capítulo, ele pensou, nossa, vou transformar isso num livro, vou contar mais histórias a respeito dessa família. É a história da baleia. A baleia, que é a personagem mais humanizada daquela família, a baleia dá sinais de que está hidrófoba, está doente, começam a cair os pelos, ela começa a apresentar feridas e o Fabiano, para diminuir o seu sofrimento, ele vai sacrificá-la. Só que quando ele vai dar o tiro na baleia, ele acaba errando e o tiro não pega em cheio e ela começa a agonizar. E daí você vai mergulhar na mente da baleia. A baleia começa a suar, ela começa a ver um mundo cheio de preás. Preás são tipo o porquinho da Índia, o coelhinho que dava para comer. Ela vê os meninos gordos brincando nesse campo cheio de preás, o Fabiano enorme que lhe acaricia. Então ela tem um delírio, um delírio de morte que você entra na psiquê, na mente da cachorra baleia. Mas por fim, ela acaba por falecer. Capítulo 10, as contas. O Fabiano vai lá, pega o dinheirinho, pega as contas, o dinheirinho com a Sinha Vitória e vai lá para o patrão para fazer aquela divisa, aquela divisão. A terra é do patrão e ele produz lá, só que as contas que o patrão faz, sempre o Fabiano recebe menos. e o patrão parece que está enganando ele. O Fabiano se irrita, mas o patrão fala assim, então vou embora, não sei o que, e ele acaba se humilhando. É sempre esse o movimento do Fabiano. Primeiro revolta e na sequência é uma resignação. Ele se humilha, pede desculpas, ele diz que, ah, acho que foi a Vitória que fez contas erradas lá. E o patrão sempre a justificar com a palavra juros. Ah, você não entende porque eu sou os juros. E como ele realmente não entende, ele deixa passar batido. Capítulo 11, o Fabiano reencontra o soldado amarelo na Caatinga. Agora estão só os dois lá, velho. Um ano após o Fabiano ter sido preso e espancado. O que acontece? O Fabiano pensa, vou me vingar, cara. Esse soldado não é nada, é mirradinho, é magrinho, cara, eu aqui mato ele, nunca ninguém vai estar sabendo. Mas ele vê a farda e a farda deixa ele intimidado. Não, mexer com autoridade, não. O soldado amarelo tá perdido ali na Caatinga, pede uma indicação de caminho e o Fabiano acaba por indicar o caminho de volta para a cidade. Se submete novamente à autoridade, ao poder da autoridade opressora, beleza? Capítulo 12, um mundo coberto de penas, prenúncio de nova seca, as aves de arribações estão migrando. E se as aves estão migrando é porque a seca que vem será muito intensa, cara. É tipo um Game of Thrones às avessas, tá entendendo, cara? Não é? O inverno está chegando, mas é a seca que está chegando. Aí o Fabiano, vendo as aves de arribações migrando, ele pega as suas coisinhas, assim a vitória também, e sem pronunciar palavras, eles vão seguir novamente. Assim como no primeiro capítulo, fugindo da seca, agora também eles vão continuar fugindo da seca. O último capítulo é exatamente o capítulo A Fuga. O Fabiano, sem saudar as dívidas com o patrão, porque estava sempre devendo para o patrão, sempre recebendo menos, eles fogem e vão para a cidade. E o Fabiano fica imaginando, tem esperanças dos meninos estudando em escolas, aprendendo coisas difíceis e importantes. Assim a vitória também sonha de novo com a cama do seu Tomás da Bolandeira, a cama de couro. E o livro termina dizendo que o sertão vai continuar mandando para a cidade homens fortes, brutos, como o Fabiano, sem a vitória e os meninos. Características desse livro tão genial, galera. O estilo conciso, a linguagem seca. Para descrever esse lugar seco, esses personagens secos, a linguagem é contida, é concisa, a ausência de diálogos. Outro tema importante é o tema da incomunicabilidade. Essas personagens que não conseguem verbalizar o pensamento se comunicam por onomatopeias, por exclamações, resmungos e gestos. Olha o exemplo do papagaio lá. O papagaio que reproduz a fala humana só consegue reproduzir esse vocabulário escasso da família. Tá certo? Esses resmungos, essas onomatopeias e os próprios latidos da baleia. outra coisa importante é a sondagem psicológica, o uso de discurso direto, indireto, livre. Que é aquele discurso em que o narrador mistura a fala da personagem com a fala do próprio narrador. As duas línguas. Porque ele empresta a linguagem para esses seres que não têm linguagem. Por isso o uso do discurso indireto, livre. Essa sondagem psicológica do nordestino, do sertanejo. Outro tema importante é a questão da opressão versus a resignação. Tá certo? Os oprimidos de um lado, os opressores de outro e o Fabiano se resignando. A opressão do soldado amarelo, do dono da fazenda, o fiscal também da prefeitura que é cobrar imposto do Fabiano. E para finalizar a questão da zoomorfização, as personagens humanas são aproximadas dos animais, são zoomorfizadas em contraposição à personagem animal é a humanizada. A cachorra baleia ela tem nome como os meninos não têm e também essa questão do sonho da baleia. Se você comparar o sonho da baleia com o sonho da Sinha Vitória é discrepante a diferença, né cara? Porque a Sinha Vitória sonha com uma cama e a baleia no seu delírio de morte ela sonha com um mundo melhor. Com comida, com os meninos gordos brincando, com o Fabiano dócil, acariciando, então fica aí no final essa questão de que quando você priva as pessoas das coisas mais elementares para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, tornando essas vidas secas, secas de tudo, secas de comida, seca de saúde, seca de casa, seca de segurança, essas vidas se tornam secas também de sonhos. Os sonhos da baleia são sonhos humanos, os sonhos da Sinha Vitória são sonhos humínimos, são sonhos secos, como são secas dessas vidas. No finalzinho, essa esperança aí do Fabiano, das crianças estudarem e talvez terem uma vida menos sofrida, uma vida menos severina, como diria João Cabral, uma vida menos seca. Esse é morte e vida esse é Vidas Secas do Graciliano Ramos, grande obra do romance de 30, segunda geração modernista, Os Prosadores Nordestinos. É isso aí, galera, espero que tenham gostado, falou, curte, comenta, até a próxima. da próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma